A Bíblia fala sobre igreja Eu não vou conseguir falar isso em 20, 30 minutos, de jeito nenhum Só que eu escolhi esse tema porque eu tenho uma seguinte preocupação Nós entramos aqui em São Paulo, não sei como estão aí nos outros estados ou até outros países que nos assistem Mas nós entramos aqui num lockdown, não é lockdown, mas uma fase vermelha restrita e as igrejas não podem mais, não podem abrir E aí nós estamos novamente no modo virtual, por isso que vocês até estão recebendo duas aulas por domingo E tem muita gente se acostumando com essa vida, essa vida virtual de igreja Só que isso não existe O que a Bíblia diz sobre igreja? Posso afirmar para vocês que a Bíblia diz Afirma que igreja virtual não existe Igreja virtual é errado Nós só estamos assim, funcionando desse jeito temporariamente Por conta aí das medidas restritivas para evitar o contágio do coronavírus e da covid-19 Tá bom? É só por isso O ideal não é esse Tem muita gente que está transformando o ideal de igreja nisso Ali olhar as pessoas virtualmente Eventualmente encontrar uma ou outra pessoa na igreja E olhar os sermões no celular E aprender ali no celular E isso aí é a vida de igreja Nós já tínhamos e continuamos tendo, talvez no número crescente Os que nós chamamos de desigrejados É gente que não vai na igreja Não vai na igreja por N motivos Fala que se decepcionou com a igreja Que lá só tem gente hipócrita Que lá só tem pecador Ué, bem vindo Porque essa pessoa que diz isso é hipócrita e é pecadora Então ela saiu do lugar que ela deveria estar Mas usam essas desculpas aí E não vão na igreja E estão aí sem igreja E vivendo a vida cristã sem igreja O ideal bíblico não é esse Você deve congregar em uma igreja local Você deve congregar com seus irmãos regularmente Em um local específico aí na sua cidade No seu bairro No local onde você mora Nem que sejam ali cinco, dez pessoas Vocês devem fazer isso E aquilo vai Obedecendo aí a série de critérios bíblicos Isso vai ser denominado uma igreja Tá bom? É por isso, é isso que eu quero demonstrar pra vocês E quero alertar vocês Pra que vocês não tenham essa mentalidade Muita gente que não vem na igreja Muita gente que não se reúne Muita gente que não valoriza a comunhão Valoriza a convivência com os crentes Parece que nem é crente Eu acho que gente que não gosta de andar com crente Não é crente E se você se diz crente E não gosta de andar com crente Você não é crente É simples assim O João O apóstolo João fala isso Quem não anda na luz Está nas trevas É simples assim Quem não tem comunhão com o irmão Está nas trevas Quem não ama seu irmão Não tem comunhão com ele Está nas trevas Não é crente Ponto final Então você veja Se você gosta de ir na igreja De estar junto com os irmãos Aprendendo E eu quero chamar a atenção pra vocês Para o modo como a igreja se formou Abra sua bíblia em Atos 2 Atos 2 Você vai encontrar lá Atos 2 No versículo 42 O início O princípio da igreja O Espírito Santo acabara de descer Sobre os crentes reunidos ali E olha só o que eles Começaram a fazer Olha só no versículo 42 E perseveravam Na doutrina dos apóstolos Olha só Uma marca importante da igreja É a doutrina O conhecimento bíblico O ensino bíblico Não existe igreja só com louvorzão Não existe igreja só com comunhão Só com programas sociais Isso não é igreja Na igreja deve haver Ensino bíblico Doutrina dos apóstolos Mas eu quero chamar a atenção De vocês para um outro Substantivo aqui Um outro termo Olha só E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na Comunhão Essa palavra aqui Que eu vou ensinar pra vocês Palavra em grego Vocês que gostam de anotar Olha só Anotem aí Esse aqui parece um K Mas é um K A grafia é muito parecida Esse aqui parece um O Mas é um Ômicron E assim por diante O que está escrito aí Pastor Isaac Coinonia Coi Iota Nonia Ni Um Ômega Um Ni de novo Um Iota E um Alfa Coinonia Vocês gostam de anotar Anotem aí Coinonia O que é a coinonia É essa palavrinha Que nós traduzimos por Comunhão Comunhão Você já ouviu falar dessa palavra Comunhão Muita gente é É Diz e ensina Que essa palavra Significa É Ter algo em comum Ter coisas em comum Tem esse sentido sim Também Mas eu quero apresentar pra vocês Três aspectos Da coinonia Três aspectos Três traços Evidentes Da Comunhão Da coinonia O primeiro traço Muito evidente Muito evidente Que está aqui Na formação Na igreja É o Envolvimento Dá pra ler aí? Dá Claro que dá Envolvimento Como assim Pastor Isaac A coinonia Tem vários traços Eu só quero apresentar Esses três aqui Pra que vocês Valorizem A comunhão Valorizem O convívio Com os irmãos Então o envolvimento É o primeiro E o envolvimento Que envolve Olha que redundância O pastor falando Em redundância É a convivência Que envolve Você participar Da vida dos outros Você participar De que forma? Você abrir a sua vida Para os outros E deixar que Conhecer a vida De outros Então você abrir A sua vida As pessoas Precisam conhecer você Tem gente que vem Na igreja A gente não sabe Nem o nome Não sabe o que a pessoa faz Onde ela veio Agente secreto Você deve abrir Você deve buscar Essa comunhão Você deve chegar Para os irmãos Se fazer conhecido Conhecer os demais Buscar saber Quais são as suas necessidades Para De modo a servi-los Para servi-los É assim que a igreja funciona É a engrenagem da igreja É o envolvimento Se uma engrenagem Está aqui A outra está aqui Elas não Não funcionam Não fazem o motor Funcionar Mas se a engrenagem Junta Se junta a outra E elas duas Começam a funcionar Aí o motor todo Funciona Esse é um traço Característico da Coinonia Da comunhão É o Envolvimento Hoje as pessoas Estão cada vez mais ali Individualizadas Escondidas no seu mundinho Com medo De se mostrarem Com medo de mostrarem As suas fraquezas As suas falhas A igreja não é o lugar Para isso A igreja é o lugar De mostrar as fraquezas De mostrar as falhas De modo que Nós possamos Andar juntos Caminhar juntos Tratar essas fraquezas Essas falhas Juntos Você não precisa mais Fazer isso sozinho Agora nós temos aqui A igreja Fazendo isso juntos Juntos somos mais fortes Estão usando o jargão Contra o Covid-19 Na igreja Isso é realidade Juntos Nós somos fortes Somos mais fortes Do que sozinhos Em casa Então eu preciso Me envolver Eu preciso Abrir a minha vida Para as pessoas E Recebê-las também Em minha vida E conhecê-las A fundo Olha só Essa parte Tudo tinha em comum Como eu disse Para vocês No versículo 44 Nós estamos em Atos 2 No versículo 44 Diz assim Todos os que creram Estavam juntos E tinham tudo em comum Todos os que creram Essa é a igreja Todos os que creram Esses aqui São quem Os crentes Onde eles estavam Estavam juntos Estavam juntos Não estavam aí Cada um no seu lugar Cada um separado Cada um na sua casa Assistindo no celular Não Estavam juntos Fisicamente Espiritualmente Mentalmente Juntos E tinham tudo em comum Tinham o que? A sua comunhão Aqui ter tudo em comum Significava que eles Compartilhavam as suas necessidades Se eu tenho pão E o meu irmão Não tinha pão Eu ia pegar o meu Pedaço do meu pão E dividir com ele Porque O que eu tenho É dele E o que ele tem É meu Tudo em comum Era isso que funcionava Olha só Versículo 45 Essa explicação Vendiam as suas propriedades E bens Distribuindo o produto Entre todos À medida que alguém tinha Necessidade Isso é ter tudo em comum Não tem aquele pensamento Isso é meu Isso é meu Tudo é meu E vou guardar as coisas Não Se eu vejo o meu irmão Passando necessidade Eu tenho que Compartilhar aquilo que eu julgo Ser meu Com ele Para nós termos tudo em comum E não partilharmos E não passarmos por necessidades Pois Cada um aí ajuda No auxílio Aos necessitados E aos crentes necessitados Viu Porque aqueles que creram Não é sair para sair Dando esmola por aí Para qualquer pessoa Tem que sustentar os crentes Então Essa é a Primeiro Primeiro traço Primeira característica O primeiro aspecto Da coinonia Da comunhão O envolvimento O envolvimento Minhas necessidades Minhas falhas Meus pecados Galatas fala Que nós Devemos Suportar os Fardos Uns dos outros Se eu não sei Quais são os fardos Se eu não Não falo para ninguém Quais são os meus fardos Como é que nós vamos Suportar Andar junto Os fardos Uns dos outros Essa é A palavra de Deus Essa é a Igreja de Deus É assim que ela funciona Não é Cada um no seu canto Senta aqui Às vezes Senta aqui Vem na igreja Mas assiste o culto E vai embora Não quer nem saber de ninguém Provavelmente você Não é crente Se você não faz isso Qual o segundo traço Da Coenonia Comunhão Está aqui o segundo traço Crescimento Crescimento Segundo traço É o Crescimento Como assim Crescimento Vocês viram aí Que eles Perseveravam Na doutrina Dos apóstolos A igreja É o lugar Para você Crescer Em conhecimento Bíblico Sim Mas não só Conhecimento Bíblico A igreja Também proporciona Que você cresça Como pessoa Como crente É Na igreja Você aprende Muitas coisas Com o convívio Eu já falei Para vocês Falei para vocês Na aula passada Sobre a imitação Que nós devemos Aos pastores Então nós Nós crescemos Em moral Nós crescemos Como pessoas Como seres humanos Nós Nos aperfeiçoamos Dentro da igreja Nos auxiliando Mutuamente Ajudando os irmãos Dando uma palavra De conselho Dando uma Uma palavra De sabedoria Um versículo Bíblico Para uma situação Específica Isso tudo Promove O crescimento Da igreja Vocês podem ver Esse crescimento Em Efésios No capítulo 4 Efésios No capítulo 4 Versículo 12 Olha só Ele está falando Sobre a liderança Da igreja O modo como A igreja Funciona Em todo o capítulo 4 De Efésios Se você tiver Curiosidade Leia E olha no versículo 12 Qual é o objetivo Dessa estrutura Eclesiástica Essa estrutura De igreja Qual é o objetivo Com vistas Ao aperfeiçoamento Dos santos Para o desempenho Do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo O corpo de Cristo É a igreja Olha só O versículo 16 Que é a cabeça Cristo De quem Todo o corpo Bem ajustado E consolidado Pelo auxílio De toda junta Segundo a justa Cooperação De cada parte Efetua o seu próprio Aumento Para a edificação De si mesmo Em amor Então nós nos tornamos Crentes melhores Pessoas melhores Quando nós Estamos em comunhão Estamos em Coinonia Estamos aqui na igreja Nos envolvendo Participando da vida Dos irmãos Nós somos abençoados Por Deus Mediante essa prática Tá bom? Então o segundo traço Da comunhão verdadeira Da coinonia bíblica É É É O primeiro é o envolvimento O segundo é o crescimento Crescimento E Eu não preciso nem mencionar Que A igreja é lugar De Doutrina A igreja é lugar De ensino bíblico Isso é Óbvio Se você está numa igreja Que o ensino bíblico É pífio Que o ensino bíblico É fraco Que o ensino bíblico É rápido Procure outra igreja Exorte seu pastor Fale pastor Eu acho que A bíblia diz aqui Que a gente deve Se dedicar A doutrina dos apóstolos E aqui na igreja A gente Fala pouco sobre isso A gente gasta pouco tempo Com isso Se o pastor fala Sai daqui Você sai Você sai Procure uma igreja Que tenha Esse Essa preocupação Em ser igreja de verdade Porque a igreja de verdade Promove o crescimento Dos seus membros Tá bom? E o terceiro e último Terceiro e último É esse aqui Encorajamento Encorajamento Terceiro traço Da coinonia O encorajamento Por que encorajamento? Porque eu escolhi Esse traço aqui O encorajamento Lá na igreja de Atos Lá na igreja de Atos 2 Que acabaram de se formar ali Eles iriam sofrer perseguição Perseguição E eles perseveravam ali Em oração O texto de Atos 2 vai falar Que eles perseveravam ali Em oração Porque Dentre outras coisas Que iriam acontecer com eles Eles iriam ser Perseguidos Por serem cristãos E ao longo do livro de Atos Nós podemos ver isso já acontecendo O sinedro Começa a perseguir os apóstolos Pedro foi preso Encarcerado Outros apóstolos foram perseguidos E os irmãos precisavam o que? De coragem Porque senão a igreja Todo mundo é pro seu lugar Ah, não sou igreja Comigo não morreu Não quero saber Nunca vi Eles precisavam de encorajamento Um encorajando o outro Vocês Acho que vocês Os mais velhos Os mais velhos não Vocês não são velhos Aqueles que estão ali Mais próximos dos 12 13 anos Vocês Adoram andar em grupinhos Sempre que vocês encontram Um grupinho Que vocês se identificam Ah, aquele grupinho Gosta das mesmas roupas Que eu uso Então eu vou me envolver Com aquele grupinho Aquele outro grupinho Gosta das mesmas músicas E assim por diante Então você tem ali Os seus grupinhos O que antigamente Se chamava das tribos Tem ali a sua tribo Vocês gostam disso E o mal Também gosta de estar junto Também gosta Por quê? Porque aí Compartilha-se a culpa Só que na igreja É diferente Na igreja Nós não nos unimos Para fazer o que é mal Nós nos unimos Para nos encorajar A fazer o bem E quando nós estamos unidos Quando nós estamos juntos Uns nos outros Nós nos inflamamos de coragem E seguimos na vida cristã Mesmo diante de perseguição É E assim aconteceu Com os nossos irmãos Lá do passado Eles estavam juntos Imagina Se tivesse cada um No seu lado Cada um Na sua casa Não haveria Essa Coragem Por quê? Porque eu estou sozinho Então Eu não vou me envolver Com isso Não Eles não faziam isso Porque estar junto E junto fisicamente Encoraja os irmãos A testemunhar A se manterem fiéis Se manterem firmes Aconselhando Admoestando Corrigindo Exortando Se eu estiver sozinho Na minha casa Quem vai me exortar Quando eu tiver pecados Na minha vida Ninguém Ninguém Por isso que eu preciso De outros irmãos Para fazer esse trabalho Completo de encorajamento Lá em Hebreus 10 Hebreus 13 27 Vocês veem aí Hebreus 13 Hebreus 13 Abra sua Bíblia E não deixa Eu acho que eu marquei O texto errado Deixa eu ver aqui Hebreus 13 Ah não Hebreus 10 25 Desculpa Marquei errado aqui Hebreus 13 Hebreus 10 25 Olha lá Hebreus 10 25 Vocês vão ver O encorajamento O encorajamento E já olhem aqui comigo Porque é o texto Para vocês decorarem Não Cortou um pouquinho Mas dá para entender Não deixemos De congregar-nos E aqui é reunir Reunir fisicamente Com uma igreja Como é costume De alguns Olha só Já tinham Desigrejados Lá naquela época Já ali no primeiro século Já tinham Desigrejados Que coisa feia E aí o autor De Hebreus Exorta As pessoas Não deixemos De congregar-nos Como é costume De alguns Antes Façamos Admoestações Olha só O que eu falei Para vocês O encorajamento Está aqui E tanto mais Quanto Vedes Que o dia Se aproxima Que dia é esse Que se aproxima Que dia é esse Resolutos Resolutos Que dia é esse Que dia é esse Obrigado.